Seu filho tem autismo e o irmão não. Como a gente faz para explicar para essa outra criança que o irmãozinho tem autismo, para ele entender o que isso significa? Sabe o que nós percebemos muito aqui na clínica sobre os irmãos que não têm autismo? Que às vezes eles ficam um pouco de lado dos tratamentos. Que às vezes eles querem chamar a atenção dos pais para também fazer terapias. Então, por exemplo, crianças que perguntam Mas por que o meu irmão pode ir lá brincar na sala com a tia e eu não posso? Por que essa tia vem aqui em casa e traz um monte de brinquedos e eu não posso participar? Como a criança com autismo tem muita atenção, os pais se mobilizam para conseguir levá-los às terapias, falam muito sobre ele. O irmãozinho pode tentar imitar alguns comportamentos para conseguir também esse nível de atenção. É comum eles começarem a ser agressivos, a fazer mais birras, a ter problemas na escola, a imitar comportamentos de birra ou imitar comportamentos autísticos também para chamar a atenção desses pais. É importante que a gente inclua essa criança nas terapias. É legal os terapeutas chamarem ocasionalmente esse irmão para participar das sessões, de algumas sessões, até porque uma das coisas que a gente quer ensinar para a criança com autismo é a interação social, não é? Por que não chamar esse próprio irmãozinho para promover melhor a interação social entre eles? Para ensinar regras de jogos, para ensinar atos comunicativos. Tenho certeza que o irmão vai adorar ajudar. Assim ele também consegue entender como ele pode fazer para ganhar mais a atenção do irmão em casa. As crianças também podem sofrer muito vendo as limitações dos seus irmãos com autismo. É claro que eles amam e que eles também queriam que o irmão fizesse as coisas que ele pode fazer. Então vocês precisam ficar muito atentos se essas crianças apresentam tristeza, se essas crianças começam a mudar comportamento, se elas apresentam agressividade. Olhar também para esse irmão, porque a gente tende a se preocupar extremamente com a criança com autismo e acha que, como o outro tem um desenvolvimento típico, ele está livre de problemas, que com ele a gente não precisa se preocupar porque tudo vai fluir bem. Espero que seja assim, mas às vezes eles precisam de ajuda também. Um outro sintoma comum é as crianças terem um pouco de vergonha em alguns momentos do irmão com autismo. Já aconteceu de irmãos relatarem para mim que ficaram com vergonha na escola dos amiguinhos quando o irmão começou a gritar, quando o irmão começou a pegar a coisa dos outros sem pedir. É importante que eles consigam falar numa boa para os amigos, olha só, meu irmão tem autismo, é por isso que ele faz essas coisas. Você explicar o que o irmão tem e isso ser natural dentro de casa, como se fosse alguma outra coisa qualquer. Ou, por exemplo, se uma criança não pode comer doces por ter diabetes, o irmãozinho precisa dizer numa festa, olha, meu irmão não pode comer isso porque ele tem diabetes. É a mesma coisa. Ele precisa saber explicar o que o irmão tem e tratar isso de uma maneira natural. A melhor coisa é isso ser conversado dentro de casa. Desde sempre, não ter um grande momento, não ter um grande dia que a gente senta e conta notícia para essa criança. É legal se esse assunto já é banal em casa, como se fosse um assunto qualquer, ansiedade, como se fosse diabetes, como se fosse qualquer outra coisa típica dentro da família. Conta pra gente aqui sobre experiências, se você tiver um outro filho com autismo e como que isso se dá na sua casa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal. Até o próximo. Tchau, tchau.